Bom, e a gente começa a edição de hoje para falar sobre a dificuldade de quem mora em alguns bairros em Rio Preto para conseguir aí o sinal de telefone celular. Em alguns casos, pessoal, é impossível conseguir completar a chamada. E não é para menos. As operadoras de telefonia móvel são campeãs nas reclamações do Procon. O Paulo tem uma revendedora de gás e água mineral no residencial Lealdade Amizade 2 em Rio Preto. Os pedidos para entrega chegam pelo telefone, mas não pelo celular, e sim por uma outra linha que ele tem fixa. É que aqui o sinal das operadoras de celulares quase não funciona. Para falar no telefone é muito difícil. Eu perco muita em vendas. Toda hora a gente ligando, não consigo falar. É difícil. Perco muita entrega. Muita, muita mesmo. Para tentar fazer uma ligação, a Carol anda, anda e busca sinal para o celular. Ela mora no distrito de Talhado e dificilmente consegue completar uma chamada. Isso já faz uns 15 anos que não funciona aqui. Ligo de fixo ou pelo WhatsApp. Senão, entendo o Wi-Fi, porque os dados móveis também não funcionam. Em alguns pontos só que funcionam e tem que ficar caçando. Andando na rua, subindo em telhado. É isso. Problemas que muitos usuários da telefonia móvel enfrentam diariamente. Tanto que ela é líder de reclamações no Procon de Rio Preto. No primeiro semestre de 2015, foram 840. De janeiro a agosto deste ano, 906 pessoas tiveram algum tipo de problema com a telefonia móvel na cidade. A venda aumenta todo ano. O número de usuários é muito grande. Consequentemente, o número de reclamações tende a aumentar todo ano. E o Procon está aqui para quando essas reclamações acontecem, o consumidor procurar para que a gente possa dar um amparo legal para fazer o equilíbrio entre o fornecedor, que são as concessionárias, e o consumidor. Um outro bairro aqui em Rio Preto, que é praticamente impossível falar ao celular, é aqui no Parque da Liberdade. Eu, por exemplo, já faz um bom tempo que estou tentando falar com o pessoal da redação, mas até agora, nada de sinal. O problema foi parar na Câmara de Rio Preto. Os vereadores decidiram implantar uma comissão especial de inquérito para apurar possíveis irregularidades na prestação de serviços de telefonia móvel do município. Os trabalhos da comissão começaram na última semana, mas enquanto o problema não é solucionado, o diretor do Procon diz que o consumidor pode e deve reclamar. É diante destas reclamações que as empresas são notificadas. E isso acontece aqui em Rio Preto, se junta a todas as cidades do Brasil, o que faz com que o número de reclamações das operadoras no Brasil inteiro seja grande. E aí nós temos que pressionar a agência reguladora Anatel para tomar providência junto às operadoras. A Anatel disse que a obrigação de cobertura com sinal pelas operadoras é de 80% da área urbana de São José do Rio Preto. A agência disse ainda que tem conhecimento desses problemas relatados na reportagem que a gente acabou de mostrar e constantemente tem exigido a adequação dos serviços pelas prestadoras. Os usuários podem registrar reclamações junto ao órgão por meio de uma central de atendimento. O número é o 1331 e o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. . . .